Depois de um agito na noite, os cuidados com a beleza são essenciais. Mas não lave seus cabelos com qualquer shampoo, não. Faça como eu. Exija shampoos Monange, que contém em sua fórmula vitamina B5, um nutriente excelente para os seus cabelos. E a Monange também está dando TV a cores. Escreva para a caixa postal 14736Rio dizendo quais os produtos chaves para mulheres sensíveis? Monange, eu e você com muito amor. Monange, eu e você com muito amor.